E aí pessoal, Léo aqui, mais um vídeo de Factório no canal Bob's Mod. Chegou nessa quarta-feira e hoje a gente vai fazer um vídeo importante. Hoje, deixa eu vir nesse módulo aqui, hoje a gente vai fazer finalmente o pacote científico de logística que a gente tanto procurou, que a gente tanto tentou buscar aqui nessa jornada aqui. A gente vai finalmente concluir ele com ele, a gente vai poder pesquisar muito mais coisa, a gente vai poder avançar um pouco mais aqui no mapa. Antes disso, o que eu quero fazer? Esqueci de propósito ali, beleza? Antes disso, o que eu queria fazer? Eu queria verificar se a gente tem uma substação no jogo que seja grande, mas uma substação monstra. A gente está usando atualmente essa daqui, né? Ela alcança 18 blocos. A MK3, ela alcança 30 fucking blocos. O meu objetivo, minha intenção é dar um jeito na energia da base, colocando uma substação só aqui no meio do cruzamento. Eu queria ver se ela abrangeria todo, todo o espaço. Aliás, deixa eu pegar uma substação, um espaço 15, 18, na verdade, então 30, lá vai vir mais ou menos até... Mais ou menos até aqui onde o personagem está, né? Não vai, não é tão grande assim. Se eu pegar um de 18, colocar no cantinho da base... Tem até mais ou menos onde eu estou aqui, né? Fica bem melhor. Fica bem melhor. Mas vai ocupar espaço dentro do módulo. É, eu vou analisar... Na verdade, vamos dar uma olhadinha aqui nas pesquisas. Se a gente tem alguma coisa de substação, né? Olha... Aqui tem armamento, tem os rolhetudo... Ah, dá para pesquisar isso aqui, ó. Vou pesquisar, né? Eu tenho o pacote amarelo, eu nem lembro mais o pacote que eu tenho ali. Tem? Estou pesquisando. Atualizou, né, o Bob? Então tem algumas coisinhas aqui para a gente pesquisar, ó. Tem esse armadura de invar cobalto aço. Que show, né? Tem bastante mais coisinhas aqui para pesquisar. Mas, enfim, o que eu queria mesmo... Aqui tem mais uma esteira... É ver se a gente tem... Liga de tungstênio. Ver se a gente tem mais substação maior, né? Seria um avanço interessante. Por enquanto, não. O que é isso aqui? Rádio termoelétrico... Gerador... Rádio termoelétrico... Radar nível 3... Radar nível 4... Caralho! Aqui... MK4, ó... Ele abrange... 36... Tem maior? Será? Aqui já o silo do foguete, né? A gente está perto, né? Só vai faltar um pacote verde. É, o maior é esse daqui, né? MK4. Mas já vai ser um belo de um avanço, né? Só que ele usa unidade de processamento avançada, cara. Não faço a menor ideia de como é que faz isso. Nem tem isso aqui pra mim fazer, eu acredito. Deixa eu ver. Ó, nem tem aqui ainda. Tem só o azul. Você tá maluco? Vou pesquisar mais coisas aqui quanto isso. Vamos começar a trabalhar, que é o que interessa? Eu preparei já um posicionamento aqui pra gente não perder muito tempo. O que a gente vai fazer? Vamos começar pegando aqui o nosso hotbar de fábricas e colocar uma dessa aqui. Uma dessa aqui. E já colocar insersor expresso. Na verdade, não precisa do expresso, eu posso pôr até esse aqui, ó. Porque ele usa poucos ingredientes de quantidade. E demora muito pra fazer. Então, eu vou poder fazer um setup desse aqui dos dois lados, que vai ser tranquilão. Torreta. Mais radar. Já vamos colocar aqui o pacote científico. É esse aqui. Então, vamos pôr aqui. Eu já programei os trens, né? Pra ir buscar o baú de latão. A esteira expressa. O insersor expresso com filtro. E o chassi de robovador tá vindo daqui de cima, tá? Ele tá vindo de esteira mesmo. Agora, o que a gente precisa fazer? Vamos colocar poste pra esse pessoal. Vamos pôr um poste. Vamos colocar o poste. Vamos fazer. Vamos pensar. Posso pôr na lateral. Ou posso trabalhar só com subestação. A subestação. Eu teria que colocar uma subestação Vixe, é muita coisa Se tivesse espaço no meio Eu colocaria as postes aqui no meio Vamos fazer isso aqui Depois eu vejo onde a gente coloca os postes Tendo aqui já colocado Isso aqui é um setup bem simples Bem fácil, eu vou só copiar Esse rolê aqui E colar aqui Não, true da true, peraí Eu preciso arrumar isso aqui A gente pula 4 Pula 4 Esse aqui Autosave Demorado pra caralho Pula 4 Beleza Vamos pôr mais um aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui E aqui a gente coloca uma estrelinha pra entregar Beleza Agora sim A gente pode copiar Ele vai copiar os insers Os bagulhos no lugar Certinho E os robôs vão trabalhar um pouquinho Acho que faltou uma esteira Uma esteira Beleza Agora Deixa eu ver o que a gente pode fazer Seria bem interessante colocar o poste só no meio Eu consigo programar onde ele vai colocar Deixa eu pôr um poste aqui Só pra esse primeiro Porque eu quero ver se ele Se ele coloca O pacote científico só na parte de baixo Da esteira Vamos marcar aqui Deslocamento Será que é aqui? Vamos pôr ele aqui Vamos entregar o material aqui Vamos trazer já o baú de latão Deixa eu pegar esse poste Colocar ele um pouquinho mais pra cá O saco Vamos pôr aqui Vamos trazer o baú de latão Até aqui mesmo E nesse ponto aqui Eu vou deixar assim mesmo Porque se eu precisar Eu faço um divisor aqui Com uma esteira subterrânea azul Eu passo ele pra lá Sem problema Agora vamos trazer a esteira expressa até aqui Dá pra entregá-la aqui Na real Eu preciso colocar um divisor aqui Para de ser burro Vou pôr um aqui Pegar Aqui um pouquinho de esteira subterrânea Vamos usar azul mesmo Que eu preciso passar lá Pro outro lado Vamos passar pra cá Aqui Passa aqui Temos dos dois lados Beleza Agora aqui Vamos fazer diferenciadamente Vamos pôr esse cara Pra entregar aqui Aqui a gente coloca um divisor Que vai entregar aqui Show de bola Vamos colocar agora Um desse aqui Aqui ó Pra entregar aqui Pra gente liberar Essa área aqui do meio Vamos fazer Esse aqui Trazer Esse cara até aqui Vai entregar aqui Só que aqui A gente vai colocar um divisor Que vai levar Isso aqui até aqui Que vai entregar O chassi de robô voador E na real A quantidade de pacote científico Que eu vou fazer aqui Vai ser De maca Essa brincando Vai ser de acordo Com a quantidade De chassi Que eu tô fazendo Ali em cima Então Porque o chassi Também demora pra caralho Pra fazer Beleza Tá entregue Agora eu preciso trazer O que que falta aqui O insersor expresso Deixa eu colocar Um desse aqui Pra gente dar uma Escondida Nesse rolê Vou trazer agora O insersor expresso Deixa eu ver De onde que eu vou trazer Eu posso trazer O insersor expresso Aqui né Deixa eu pôr um divisor aqui Que eu faço Isso Depois eu faço Isso Então eu só preciso trazer O insersor expresso Por aqui Show Então eu posso trazer Um desse até aqui Pra ficar igualzinho né Pra ficar alinhadinho Bonitinho Eu posso trazer isso até aqui E até aqui Em teoria Essa máquina Vai começar a funcionar E ele deveria colocar O pacote científico Na linha aqui de baixo Esperar ele fazer Olha ele vai fazer Vamos ver se ele entrega A linha de baixo Entregou Maravilha Ele já faz três uma vez Agora vamos tirar Esse poste daqui Que eu não quero Que ele faça ainda Por que que eu quero Que aconteça isso Porque Eu quero colocar Um desse aqui Aqui E isso faz com que Eu precise que esse aqui Coloque aqui Esse aqui então Precisa colocar Obrigatoriamente Aqui E esse também Porque o A esteira subterrânea Ela Ela aceita A entrada De item lateral Somente na parte Da abertura né É onde a gente consegue Enxergar a esteira Então se eu puser Dos dois lados Um lado vai ficar travado Só um dos dois lados Vai ficar Vai entrar O item na esteira Então assim Já vai ficar legal Vamos Testar Ó Tanto que O próprio A setinha aqui Do inserçor Ele fica meio Tortinho para a direita Quer dizer Que é o lado Que ele vai colocar E é exatamente Isso que eu preciso Então vamos A gente pode tirar Isso aqui daqui Então a gente pode Pôr agora Esse aqui Aqui 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 Esse aqui Esse aqui E esse aqui Beleza Porém Não ficou lá Uma perfeição Vamos pôr assim Para ficar um espaço De um Para todo mundo Agora sim A gente consegue Colocar um post Aqui no meio Mas antes Vamos configurar Essa galera Vou copiar A configuração Desse aqui Vamos copiar Esse aqui Eu quero que Esse aqui Faça a mesma coisa Esse aqui Também Esse também Repara Com uma setinha Do insersor Muda De direção Beleza Essa é a mesma coisa Só que ao contrário Quero que ele ponha Para cima Então Vamos pôr aqui Igual Aqui Igual 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 Beleza Boa Acabou Acabou E foi Esses aqui Na real Não tem importância Porque ele está entregando Na esteira De boa Vamos agora Vamos entregar Poste Para essa galera Aqui Vamos pôr Já um poste Aqui Nesse Trazer uma energia Aqui nessa direção Vamos pôr um arquinho Aqui Aqui A gente já começa E a fábrica já vai começar a funcionar Eu vou pôr em todos os buraquinhos Para ficar bonito Só pela estética Mas não precisa Copiar essa receita de pacote Em todas as marcas A gente vai começar a fazer O pacote sair Eu só preciso conferir Se eles vão entregar Sempre Lá de cima Da esteira Para ficar Show Já vai começar a sair Saiu Beleza Que já está acumulando Então vamos entregar Isso aqui No trem Beleza Eu já tenho um trem Setado aqui Ainda não Vamos Então Primeiramente Eu preciso vir aqui Nesse módulo Para me preparar Uma estação Para receber esse trem Primeiro Deixa eu pôr O trem aqui Beleza Vamos pôr Um vagãozinho Só está maravilhoso E antes de encher Esse negócio Com Com pacote científico Ele já colocou Um pacote desse aqui Vamos pôr mais Vamos pôr no automático E vamos pôr ele Para vir até aqui Enquanto isso Pessoal Deixa essa tela aí Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda Deixa seu like Seu joinha Sua dica Para mim A sua opinião Sobre o canal Sobre essa série E eu Gravando com o Mourão A série de circuitos lógicos Inclusive está saindo Todo sábado Série de tutorial De circuitos lógicos Para vocês Mourão está compartilhando Parte do seu conhecimento Com a gente Surgiu a ideia Junto com a versão 1.0 Do factory De trazer para vocês Uma série Vanilla Com biters Deu uma saudade De jogar com biters Mas eu sinto Que estou arrumando Problemas para mim Mas cara Deu uma vontade Eu entrei no mapa Do Mourão E é sensacional É muito da hora É muito legal Tem umas blueprints Bem interessantes Para a gente Chupinhar mesmo Copiar mesmo Caguei Vamos fazer um ajuste Aqui Nesses postes Beleza Citação colocada Vamos Setar aqui Os insersores Aqui vai ser Um pouquinho mais simples Eu vou fazer Uma estação Somente de um Porque a gente Só tem um pacote Por enquanto Deixa eu trocar Esse aqui Para esse aqui Não há necessidade De fazer uma estação Por enquanto De dois vagões Como eu fiz os outros Depois Quando a gente tiver Lá na frente Vai demorar pra caralho Quando a gente tiver A necessidade De ter um vagão Uma estação De dois pacotes A gente A gente adapta Não é coisa difícil De fazer não É coisa simples Eu só preciso de um Postezinho Desse Beleza Estamos com energia Agora aqui Vamos fazer mais ou menos Um nome igual Pesquisa pacote Queira Esse bagulho Qual que é o nome desse rolê aqui Pacote de logística Pesquisa Pesquisa Logística Beleza Então esse trem Deixa eu ver se o outro A outra estação Já está com o nome Pacote logística Então esse trem Vai Deixa eu pôr ele no manual Senão ele vai sair sem mim Eu vou ter que ficar esperando ele voltar Então ele vai para Pacote de logística Carga completa Depois ele vem para Pesquisa Pac logística Carga vazia Beleza Aqui O que a gente precisa fazer Vamos colocar Esse insercior Vindo até aqui E vai entregar Pacote de logística Nesse aqui Vamos por mais uma pesquisinha ali Só para fazer funcionar Agora sim A gente entra nesse rolezinho aqui Vamos Pô no automático Ele já vai começar a funcionar Ele vai lá buscar A pesquisa E eu vou Dar um cortezinho Para quando ele voltar Aqui para entregar Os pacotes Militares Os pacotes de logística Segura aí Voltando aqui pessoal Enquanto eu espero Para ver como demora Para fazer o pacote científico Metade do vagão Menos da metade do vagão E eu construí Aqui o outro lado Que também está fabricando A rodo Na verdade Falta insercior Aqui né Na verdade Na verdade Falta energia né Está Peidando a base Aqui na energia Vou cancelar Isso aqui Porque o O centro de pesquisa Está puxando Muita energia E eu preciso Dar um jeito No meu fornecimento De energia Que está Pipocando né Então Vamos dar um play aqui E vamos lá descarregar Encerrar o vídeo Com isso A gente já vai poder Vamos dar uma olhadinha Nas pesquisas As pesquisas que usam O pacote De logística né A gente tem O chassi de robô Roda NMK3 A gente vai ter agora O sistema logístico né Os nossos Baú provador passivo Baú provador ativo NMK2 né Vamos ver que mais Interessante A gente vai ter mais Esteiras Para fabricar E elas usam Muito titânio Muito mas muito titânio Beleza A gente tem o sistema De frenagem De trens Aprimorado Bônus de capacidade Insersor 3 Ok O que mais Ó Liga de tungstênio Roboport automotivo Rapaz Eletrônica avançada Aqui ó Que vai liberar A unidade de processamento Avançada Rapaz Eletrônica entregada Processadores Meu amigo Vai chegar lá Beleza Deixa eu ver se já está Descarregando Que rolê que esse Que esse trem está dando Que rolê que esse trem está dando Beleza Chegamos aqui Ele vai descarregar Nós vamos começar a pesquisar E eu Em off Vou dar um jeito Na minha energia Deixa eu pesquisar Alguma coisa legal aqui Vamos pôr Vamos pôr Ah legal né Logística 4 Vamos ver Nossa energia caindo Nossa energia pipocando Aos poucos Nossos centros de pesquisa Vão se alimentando Nossa energia Vai indo para o espaço E eu fico por aqui Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Vídeo simplesinho A gente finalmente Alcançou o pacote Científico de logística E o nosso próximo Alvo Será O científico de produção Porém A gente tem duas receitas Para ele Eu preciso decidir Se eu faço O de Com trilho de madeira Fornalha elétrica E módulo de produtividade Ou Se eu faço O de Fornalha elétrica Máquina de montagem 2 E usina química Esse aqui Me parece Necessar de muito mais Coisas Se bem que Cara Ali usa um bagulho Que nem sei Aquelas É um pozinho Que porra é aquela Aqui são coisas Que a gente já tem Se bem que Eu vou precisar fazer Mais módulo de placas Mais módulo de madeira Mais módulo de chapa De cobre Talvez Cobre não Porque aquele nosso módulo De cobalto ácido Dá muito, muito cobre Então Acho que esse aqui É o mais indicado Fora esse Para fazer o silo de foguete A gente vai precisar Do pacote antitípico De utilitários Aqui o bicho vai pegar Um pouquinho mais Porque já começa a usar Estrutura de baixa densidade A gente vai precisar De começar a fazer Nitreto de sódio De bateria de íon lítio Placa eletrônica lógica Mancal de titânio Já começamos a entrar Em minérios Que a gente não tem ainda No estoque de trem Aqui Qual que é esse aqui Ele está Trazendo o que Que eu não me lembro Deve ser Titânio Chumbo Está escrito aqui Burro Mas eu já tenho aqui Um módulo esperando Dois módulos Esse aqui está quase pronto Falta só De definir as entradas E eu tenho um módulo pronto Para receber Uma nova Um novo minério Que provavelmente Vai ser Um titânio Então Esse é o nosso mapa Está ficando bonitinho Eu não vou ligar A rede elétrica Para não Dar Depressão em ninguém Mas Está da hora Está show Trabalhar com módulos É da hora pra caralho E Eu fico por aqui Grande abraço Bom jogo a todos Pessoal Falou Valeu Tchau Tchau